É a James do Beat, tá? Se eu fio o calculista não adianta, ela se rende pro pai Sabe que é mesmo a fita que o rimbica, friso que não é sagaz Na frente dos maloqueiros ela sabe manter a postura Em quatro paredes ela dança e também faz censura Ela rebola, rebola, também joga a bunda Ela rebola, rebola, te levo nas alturas Esse teu jeito saliente que só você faz Tô viciado e toda hora sempre quero mais Baby, esse mundo me deixa crazy Gosto quando tu pede bate, 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 bate Gosto quando tu pede bate Gosto quando tu pede bate, 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 bate Gosto quando tu pede bate, bate, bate mais Joga rapa só com a sasão, e eu sei que tu é book rosa Isqueira aberta nevosa, abençoada e gloriosa Sabe a equipe camarote, tem a isqueira dá um escote Porque hoje o pai dá suporte, faz bom budique não de pote Gente é gude, vende, homem balanceada A bestaude com essa bunda, o clima da balanceada Não sei se tu me cridi ou bebe assim cê me acaba Com você eu sei que é zoom Mô, eu só rebola essa boda enquanto eu sou uma vaga Baby, esse bumbum me deixa crazy Gosto quando tu pede bate, 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 bate Gosto quando tu pede bate, bate, bate Baby, esse bumbum me deixa crazy Gosto quando tu pede bate, 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 bate Gosto quando tu pede bate, bate, bate mais O que?